Silvia Bittencourt de Oliveira Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Bittencourt de Oliveira. Nos Estados Unidos é muito complicado ter tantos nomes, então fica curto pra Silvia de Oliveira. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas a qualquer erro de português que eu fizer hoje. Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos e não faço muitas palestras em português. Na verdade, acho que essa é a primeira vez que eu faço essa palestra inteiramente, que é uma palestra em inglês, então os slides estão em inglês, em português. A Internet Retailer, como a Vivi explicou, é uma companhia que nós somos conhecidos nos Estados Unidos como the go-to para notícias de e-commerce. Então, da mesma forma que as pessoas entram pra ler o Estadão, o Globo online, as pessoas entram no nosso site para entender o que está acontecendo, quais são as últimas notícias do mundo das vendas na Internet. E nós fazemos isso já faz mais ou menos 15 anos. Agora, uns 11 anos atrás, nós começamos a fazer uma pesquisa focalizada em e-commerce. e essa pesquisa é que deu o resultado dos nossos Research Guides. O Tab 500, que está aqui na décima primeira edição, o primeiro aqui... Tem coisa aqui? Não, não tem. Tem pessoas que chamam a bíblia do e-commerce. Eu acho que é um pouco exagerado, mas, realmente, já ouvi falar isso. Nós fazemos o ranking por vendas. Então... Nossa, que susto. Agora eu não estou mais nervosa. Passou. Então, o Tab 500, ele faz o ranking das companhias que... A primeira sendo a Amazon, né? Por faturamento e vai até... Não lembro qual que é a 500 agora. Mas também nós fazemos as up and comings, que são as segundas 500. Que são as companhias que estão querendo entrar no top 500. Há quatro anos atrás, nós resolvemos expandir, da mesma forma que o e-commerce está expandido globalmente, expandir internacionalmente. E começamos com a Europa. E depois nós começamos com a América Latina. A nossa primeira edição, nós fizemos uma pesquisa de 300 companhias, depois 400 e, ano passado, 500. Então, tudo que eu falar vai ser top alguma coisa. Eu espero que seja sempre top 500 e não só top 500, que é o que eu estou acostumada. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma perspectiva global que nós estamos... que nós estamos vendo. Então, um global outlook dos crescimentos. Depois nós vamos falar da América Latina, focando um pouco no Brasil. quais são as mercadorias, as categorias de mercadoria que seriam mais... que tem mais profit. Onde que você pode crescer, onde tem um nicho que ainda não foi explorado. E umas tendências que nós... mais focado nas tendências dos Estados Unidos. Mas vou fazer uma comparação com algumas companhias brasileiras. Então, o global e-commerce. O e-commerce, ele realmente, com a globalização, abriu as barreiras. O free trade, agora, realmente, nada os pedem. Companhias americanas que sempre ficaram focadas dentro dos Estados Unidos e no Canadá, hoje tem 192 companhias que exportam para o Brasil. Então, nós podemos ver aqui o crescimento do e-commerce. A taxa composta de crescimento vai ser mais ou menos 17% até 2017, segundo o eMarketer. E aqui são as vendas anuais de e-commerce globais de 2014. A Ásia, como sempre, na frente, por causa da China, que pega a metade, o maior pedaço da... não sei se fala torta de pai em português. E daí nós temos... o eMarketer, ele divide. Nós incluímos a Western Europe, Central Europe e Middle East juntos. E a América Latina. Esses são o Growth by Region. Então, o quanto que essas companhias estão crescendo focamente nas regiões. Como nós podemos ver, o Middle East está crescendo a 17%, que é um pouco alto demais. Mas temos que também colocar que não existia muito e-commerce lá. Está começando porque ainda é um mercado emergente nesse setor, nesse segmento. E aqui eu achei interessante nós compararmos a China, o Brasil, a Europa e os Estados Unidos. Como vocês podem ver, esse é o crescimento. A China está crescendo ano passado. Foi... cresceu a 41%. O Brasil cresceu 21,6%. E nós crescemos mais que os Estados Unidos. Esse é o ponto do que nós estamos falando. Mas os Estados Unidos ainda mesmo cresceram. E a Europa continua crescendo apesar da economia atual que elas estão passando. E daí nós temos... a China. Até coloquei assim esse bubble para mostrar que não é... Tem coisas muito grandes nas Chinas, mas não é... Tem espaço para as outras companhias crescerem, os outros países, as outras regiões crescerem. A China fez 41%, como eu acabei de falar, 305 bilhões. E esse ano está projetado para 450 bilhões. Nós, no nosso ranking, não fazemos ranking de mercado livre, eBay. Isso não conta, porque isso são marketplaces, né? Então, o Alibaba não faz parte do nosso ranking. Mas é interessante saber que 80% do e-commerce na China é Alibaba. Então, quais dessas companhias... Se a China está tão grande, quem que está aqui no território? Quem que está na América Latina? Então, essas são as dez companhias que nós temos nesse mercado. E quanto elas cresceram? E deu cortou ali. Então, o Latam 500, é tudo 500, né? Aqui estão as dez que vendem aqui. Não sei se vocês conhecem alguma delas, mas essas são as que mais vendem no Brasil. Apesar da China estar crescendo tudo isso, Segundo a Ekamai, a Ekamai fez uma pesquisa com 150 mil servidores, na qual eles notaram que o Brasil é o que tem mais crescimento de endereço de IP. Acho que é assim que fala em português. O IP Address, em 2013. Isso mostra que no Brasil existe mais... Isso não é usuários, né? Isso é um aparelho. Então, número de aparelhos. Então, as casas, as pessoas estão com mais número de aparelhos. Isso mostra que o e-commerce, o acesso à internet, o acesso a compras online, está crescendo mais e mais aqui no Brasil. Então, isso nos traz para os top 5 rankings da América Latina, que a maioria é brasileira, né? O Walmart no Brasil, ele faz um foco muito grande, que é separado do Walmart nos Estados Unidos. Então, apesar do Walmart.com.br ser uma companhia americana, nesse caso, ela é ranqueada como uma companhia brasileira. Então, nós temos a B2W, que é o número 1, a Nova.com, que é nova agora. E o que isso faz... Muitas pessoas são surpresas. A chilena, a Falabella, é a número 3 no nosso ranking. E depois nós temos a Walmart e a Net Shoes, né? Eu vou falar bastante da Net Shoes. Eu vou fazer bastante propaganda da Net Shoes hoje. Porque, realmente, estão fazendo tantas coisas que nós estamos impressionados lá. Então, muitas das nossas pesquisas estão ouvindo. A companhia que mais cresceu em 2013 foi o Walmart com 67,4%. Isso é gigante. E quando você fala com as pessoas do Walmart, todos falam e repetem que eles querem ser o número 1. E eles estão nessa maratona e vão conseguir vencer. Então, essa é... Aqui, como é tudo top 10, top tudo, como nós estamos aqui na América Latina, vamos fazer top 25 para melhorar um pouco. Então, aqui são as companhias que estão nas top 25. Então, vou fazer um back and forth. Nós podemos ver que a maioria é brasileira, nós temos companhias americanas, mas a Dell... A Dell, não, desculpa. A Amazon é o número 8. O primeiro ano em que eu fiz a pesquisa na Internet Retailer, eles não conseguiam acreditar que existia um país, uma região no qual a Amazon não era o número 1. E como que isso é possível? Porque a Amazon ainda não entrou aqui, por fato. Mas também nós temos veteranos do mercado que conhecem muito bem, como nós sabemos, aqui no Brasil tem muitas regras que as companhias americanas estão tentando aprender para poder entrar no mercado. Então, a Amazon está no número 8. E aqui são as outras. Temos várias companhias do México. Uma que eu gostaria de ressaltar é a Farfetch, que é a companhia britânica. Só que, não sei se vocês sabem, o dono é um português. E a Farfetch, ela tem... As pessoas que compram da Farfetch, o primeiro é a United Kingdom, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é o Brasil. Ela cresceu 100% no Brasil ano passado. Então, isso é só vendas. E a Farfetch, ela vende coisas de alto luxo. Então, bolsas da Gucci, Louis Vuitton, vestidos de 3 mil dólares. E é muito interessante que todos esses itens chegam, e chegam em boas condições e podem ser devolvidos caso você não goste. Então, está ganhando um grande pedaço. A Forrester lançou uma pesquisa, mais ou menos no tempo do e-commerce, do fórum do e-commerce ano passado, quer dizer, esse ano, que mostra que o Brasil tem 60% do mercado, o México tem 30%, e o resto da América Latina é 30%. Esse estudo saiu um pouco depois que nós fizemos o nosso ranking, em agosto, final de julho, na verdade. E eu, sem querer, escolhi 300 companhias brasileiras, as maiores, para serem da América Latina, do Brasil. Então, o nosso guia também é 60% companhias brasileiras. Nós temos 299 companhias brasileiras. Nós temos muitos números. E o que eu achei interessante fazer para vocês, mostrar, é o merchandising category, é o jeito que nós classificamos as informações. E nós temos vestuário, computador, o mass merchant seria o geral. E esses números são o quanto de companhias, os retailers, que estão dentro do guia, que vendem essas... que estão dentro dessa categoria. Então, a maior, by far, é vestuários. E daí nós temos... Isso é na América Latina total. E computador, eu quero ressaltar onde está o Sporting Goods. Está mais ou menos no meio. Só com 24. Daí nós temos aqui, comparação com o Brasil. O Brasil também, vestuário, 74 companhias das 299 do Brasil são de vestuários. Mas nós temos... A diferença aqui no número 2 é música, livros, vídeo. E depois o mass merchant, que é um pouco diferente... Volta, volta. Que é um pouco diferente da América Latina no total. Olhando essas categorias, é possível ver onde existe um nicho no mercado no qual as pessoas podem ainda entrar. Então, joias é um nicho muito pequeno. Então, existe um mercado para poder entrar e explorar esse mercado. Flores e office supplies. É uma grande parte. Principalmente no Brasil. Office supplies só tem duas. Então, isso pode ser que as duas estão fazendo um ótimo trabalho, vendendo muito bem, e ninguém está conseguindo entrar e fazer a competição. Ou quer dizer que existe um espaço para essa companhia entrar. A Staples está fazendo uma campanha muito grande para conseguir entrar mais no mercado brasileiro. Ela vende mais para a Argentina atualmente. Então, aqui são os top 10 retailers do Brasil. E aqui, voltando ao merchandising... Os slides ficaram surdos. Voltando ao merchandising category, eu fiz quanto cada categoria faturou. E o Sporting Goods, que eu quis dizer antes, dá 864 milhões de dólares. E isso é por causa da Net Shoes. A Net Shoes, porque ela está pela América Latina inteira, ela tem mais ou menos 515 milhões desses 864 é da Net Shoes. Então, nós temos uma coisa que, nos Estados Unidos, Sporting Goods não está tão alto. Por isso que a Net Shoes é considerada uma das maiores de Sporting Goods que tem no mundo. Agora eu vou falar de três tendências que nós estamos notando. A maior tendência é mobile. O mobile teve muito crescimento nas pessoas que estão usando aparelhos móveis. Então, é 1,76 bilhões esse ano e vai crescer para 2,73 bilhões em 2018. E aqui está a porcentagem de quantas pessoas estão usando. Aqui representa o número de Sales. Nós fazemos um guia top 500 de companhias que vendem por mobile, mobile commerce. Então, aqui são os Sales, comparados ao ano passado e esse ano. E 21% de todas as compras feitas, elas são feitas através do celular. Então... 21%. Então, o que isso quer dizer? Quantas pessoas estão focando? Esse 21% foca mais nas companhias grandes, que têm mais ou menos 100% de crescimento por vendas de app. Esse é um average das companhias dentro do guia. Então, nesse guia são 16%, não é o 21, é 16 porque as menores puxam o valor para baixo. A taxa de conversão num celular é para 1,75 e o ticket médio é 135 dólares. E aqui estão os top 11 retailers no mobile. Então, eu resolvi fazer para o Brasil o top 25, geralmente top 10 para todos, mas aqui eu resolvi fazer o top 11 porque a Groupon, ela é pioneira em muita área de celular. O jeito que eles fazem a campanha, o jeito que você pode fazer... Realmente, eu recebo os e-mails dele, eu compro muita coisa no impulso porque está muito fácil. Então, eles estão colocando... Eles estão fazendo uma tendência por si só. O que é interessante disso, nós temos o Auto Group, que está comprando várias retailers pelo mundo, mas dessas top 11, tirando a Apple e o Google Play, que são mais ou menos bens de consumo digitais, só tem duas companhias que têm loja de varejo, varejo físico, que nós chamamos de retail chain, que é a Walmart e a Sears. O resto é tudo digital, é tudo pure play. Então, eu voltei. Falei que eu ia fazer propaganda da Net Shoes, né? Chegamos aqui. A Net Shoes foi destaque no nosso guia desse ano de mobile, porque eles estão fazendo... Eles investiram muito quando eles receberam um aporte esse ano, e focaram muito no celular. Lançaram apps novas, não só para celular, mas também para o iPad, para tablets, né? E eles têm uma integração muito boa entre o desktop e os mobiles. O que é interessante da Net Shoes? A Net Shoes tem... Não sei se vocês já viram, tem um... No app deles, se vocês tirarem foto de qualquer sapato, ela busca na loja para vocês. Isso é o máximo. Então, nós temos... Fazemos top 100 companhias do ano que foram mais inovadoras, e a Net Shoes vai ser um desses por causa desse app. Então, chega até a ser uma brincadeira. Às vezes você fica falando, ah, vamos ver se acha esse sapato, daí você tira foto e dá. Se não tira embaixo. A Granger, se vocês não conhecem, é uma... Ela é mais B2B. Ela vende de coisas como office supplies, até peças grandes para construção. Aqui nós temos... Então, você pode ser office supplies em uma cadeira, mas também tem pedaços de hydraulic e fans. A Granger, ela faz destaque porque a maioria das pessoas que usam a Granger, como é B2B, está na obra. Então, você está na obra, você está olhando, você pega seu celular, você consegue fazer a compra ali, no local. Você não precisa anotar e depois ir para a sua mesa e fazer a compra daquela forma. Você faz a compra na hora. Então, isso fez que o tempo de compras cresceu 40% no último ano. E isso ajuda também o trabalho a ir um pouco mais rápido. E a Tiffany, ela criou um app. Esse app, o Try On For Size, ele ganhou muito... Ele tem uma outra loja chamada Icing que tentou fazer igual, mas a Tiffany fez de uma forma diferente. Você pode tirar várias formas da sua mão, foto e colocar o anel. E não só isso, você pode mandar as fotos para sua família ou para amigos, ou mandar de hint para alguém, né? Ó, esse é o anel que eu quero. E aqui mostra como é que fica o anel. As vendas, depois de fazer esse app, cresceu 100% em 2014. Aqui a projeção de volume de transações por celular, pela EBIT, que está crescendo. Isso é do Brasil. Então, nós chegamos na segunda... Acabou o mobile, nós estamos na segunda tendência. Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazon não vai ser mais pure play. Ela resolveu abrir uma loja perto do Empire State Building. Até coloquei o mapa, caso alguém vá... Eu estou louca para ir para Nova York ver a primeira loja da Amazon, porque nunca imaginei que isso acontecesse. A loja não vai servir mais como um meeting warehouse, eles estão falando, para poder fazer entregas rápidas. Eu vou falar um pouquinho mais de logística seguinte, mas isso é muito importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm entrega do mesmo dia, não têm entrega em quatro horas. Esse serviço é muito caro, o serviço de manual não tem. Então, quando você fala que no Brasil você pode pedir, eles entregam se estiver no CD deles, eles não conseguem entender como isso é possível. Então, é assim que as lojas estão fazendo. Também vai poder fazer umas trocas. Outras lojas que estão entendendo fazer ao contrário, elas sabem que elas têm que sair do varejo físico e entrarem no varejo virtual. Elas não podem mais perder essa oportunidade. Então, 24 retailers que usavam lojas, eles estão usando, agora saem da loja. Então, vamos dizer, eu compro uma roupa da Gap, em vez de sair do centro de distribuições da Gap na Califórnia, vai sair de Chicago e vai para a minha casa direto. Então, o tempo fica mais curto e é mais barato para eles fazerem uma entrega mais rápida. A Home Depot, ela está usando isso porque ela tem muito mais lojas físicas. Então, com isso, ela cresceu 54% só usando o que ela já tem para poder fazer a entrega mais rápida. Best Buy, a Gap... Então, o jeito de crescer é, se você está online, pensa em ir offline, pensa em formas, faz um stand-up, um quiosque nos shoppings, para ver que as pessoas podem ver o seu produto. Uma das coisas que nós estamos vendo na América Latina, não no Brasil, o Brasil está mais maturo do e-commerce, mas no México, Colômbia, está... O trust, falta confiança. Falta confiança que eles vão colocar o cartão e falta confiança que eles vão receber o produto. O medo de fraude, o medo do cartão ser clonado, não existe. Quer dizer, existe. Então, precisa entrar e educar as pessoas que isso é possível. A maioria das compras feitas no México, como o México sendo com 30% do mercado da América Latina de e-commerce, é feita com dinheiro na hora. Então, a sua companhia de logística tem que ser de muita confiança, se não for você mesma, porque ela vai receber o seu dinheiro na hora. Então, a terceira é a logística que entra um pouco. As últimas duas são interrelated. O número de distribution centers é a forma que a maioria dos peer plays estão conseguindo abrir o leque deles. A Netflix nos EUA, não sei se aqui faz isso, mas manda CD e DVD para casa de filmes. Não é só virtual. Então, eles precisam, porque eles oferecem next-day delivery. E muitas vezes não chega. A Amazon, antes de abrir agora a loja, ela tinha 55 centros de distribuições pelos Estados Unidos inteiros para poder fazer o Prime Membership, que chega em dois dias as suas compras. Eu achei a Avon interessante colocar. Isso é exatamente o número da maior... Tem outras que só tem um ou dois. Mas a Avon tem 41. Então, eu fui até perguntar por um dos nossos jornalistas, nossa equipe, e falei... Estou surpresa que a Avon tem tantos centros de distribuições. E o motivo é que, como a Avon, como a Natura antigamente, não sei se ainda é, você vendia-se de porta a porta, ou vendia-se no cabeleireiro, que tinha esse toque pessoal e chegava, você tinha uma gratificação na hora. Então, eu comprava meu creme e eu já podia passar aquela noite. A Avon quis fazer... Tem 41 para ela poder continuar com esse mesmo conceito de chegar... Você está com vontade do creme e você vai ter ele hoje à noite. Not really, mas no dia seguinte ou em dois dias. Então, esse é o motivo que a Avon tem 49 CDs. Aqui no Brasil, nós estamos vendo a mesma coisa. A B2W está anunciando que comprou várias companhias de logística para poder abrir. O Walmart também. Eles estão espalhando os centros de distribuições dele pelo país inteiro para poder atender o Nordeste, as áreas mais remotas, que ainda não estão chegando. A wine.com.br fez uma... Ela tem o contrato com as companhias aéreas. Isso é muito interessante. Como eu disse essa palestra, eu geralmente faço em inglês. O americano não pensou nisso. Ele nunca pensou, faço um deal com a United, eu dou uma porcentagem e ela leva meu produto no mesmo dia. Isso não existia. Então, para o americano, isso é inovador. E daí você pode ver que eles foram só... É só 15% do que eles faturaram no ano passado, o que eles gastaram. É bastante, mas todo mundo quer o seu vinho o mais rápido possível. Então, chega rapidinho. Então, aqui eu falei do cash on delivery. No México, 25% das pessoas com 15 anos e a mais têm uma conta de banco. Isso é muito pouco. Para o americano, isso não faz sentido. 13% têm cartão de crédito. E a Argentina não está tão far off. Somente com 22%. Meu time está esgotado, mas acho que eu cheguei. Então, essa é a informação que eu trouxe para vocês. Eu queria dar uma informação global. E espero que eu não falei muito inglês, mas eu tentei o meu máximo. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada.